Uma moradora da Praia do Riacho foi atacada por um Rottweiler. O cachorro pertence a um vizinho dela. Apesar do susto, agora tá tudo bem, mas fica aqui um alerta. Veja só. As feridas hematomas no braço são resultados de um momento de terror vivido pela comerciante. Ela foi atacada pelo Rottweiler do vizinho quando saí de casa na Praia do Riacho no final da tarde da última sexta-feira. Na hora que eu fechei o portão daqui da minha casa, o cachorro já estava vindo. Eu dei de cara com ele. A minha reação foi, se eu abrisse o portão, ele ia me atacar de alguma maneira. Se eu corresse, ele também ia me atacar. E o que eu fiz? Imediatamente coloquei o braço. Aí ele foi e me deu a primeira mordida. Depois ele me deu a segunda mordida. E na hora, eu só gritava, né? Na hora que eu fiz assim, porque ele queria pegar de alguma maneira o meu pescoço, ele deu a última mordida. O ataque foi flagrado pelas câmeras de vídeo monitoramento da casa de Simone. E nas imagens, dá para perceber o tamanho do desespero dela. A mulher só conseguiu se livrar do animal com a ajuda do marido, que estava no carro esperando por ela para sair. Simone foi levada para a UPA de Guarapari pelo marido e pelo dono do animal. Mordida de cachorro, eles não podem dar ponto. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma limpeza, né? Que eu estava muito machucada, né? Eles fizeram uma limpeza e me deram antibiótico para eu tomar em casa. Ela relatou que além dos ferimentos, também ficou o trauma e o prejuízo financeiro, porque não está podendo abrir sua loja. Na hora de dormir, que foi difícil. A imagem do cachorro estava na minha mente. E custei para dormir, chorei. De acordo com a comerciante, o Rottweiler sempre ficou solto no quintal do vizinho. Já havia atacado o cachorro dela. Ela espera que dessa vez, o animal fique preso e diz que não tem raiva dele. Esse cachorro talvez estava dando sinais e ele não percebeu. Porque no momento que ele mordeu o meu cachorro, ali estava dizendo que ele não estava muito bem. Na hora eu fiquei chateada, fiquei aborrecida, né? Mas não quero mal para esse animal, não quero mal para esse dono também. O dono do cachorro não estava na cidade. Mas por telefone, disse que deixava o animal solto porque era dócil. E ficou muito surpreso e chateado com o ataque. Segundo ele, o animal tem ficado preso. O cachorro meu agora vai ficar preso durante o dia lá na corrente. E à noite, quando fechar tudo, o funcionário foi embora, eu vou lá, tranco o portão com o cadeado. Porque o meu portão é grande, é tudo morado e solto ele. Apesar do susto, ainda bem que a Simone está se recuperando. Realmente é bem importante ter cuidado. E fica aqui o alerta para os donos de animais de grande porte. Sempre mantê-los na guia. E se for sair na rua, tem que usar focinheira, né?